Resgate agora 1.500 V-Bucks de graça para sua conta do Fortnite. A Epic Games está distribuindo V-Bucks para todos os jogadores. E nesse vídeo aqui eu vou ensinar como você também pode garantir o seu. Vem comigo que o vídeo de hoje tá insano. Salve, gurizada, beleza, manos? Aqui quem fala com vocês sou eu, Blunker, e meus amigos, vocês não entenderam errado. Nesse momento que você apertou nesse vídeo aqui, a Epic Games, cara, meio que tá dando a louca mais uma vez. E dessa vez, sua família não está entregando skins de graça. Óbvio, tá entregando skins também. Mas o principal, cara, são 1.500 V-Bucks que está distribuindo para todos os jogadores de Fortnite. Incluindo eu, você, qualquer pessoa aí pode resgatar, cara, para sua conta para utilizar da forma que bem quiser. Seja comprando skin, picareta, qualquer coisa que você queira, cara, com esses 1.500 você vai conseguir. Pois se você não sabe, cara, acabou de chegar a nova atualização que ela colocou dentro do jogo. E nessa atualização, o cara corrigiu muitas coisas e tinha alguns bugs acontecendo. E para reparar esses bugs que alguns jogadores viam relatando, ela acabou o cara entregando 1.500 V-Bucks para o pessoal estar utilizando da forma que quiser. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre tudo para vocês a respeito disso. Só que antes de prosseguirmos, família, muito importante mesmo, cara, o seu like e também a sua inscrição aí no canal para ajudar a manter ele de pé. E caso for possível também, considere, mano, utilizar o code OBLUCKER lá na loja. É sério, família, esse canal só está de pé porque pessoas humildes estão utilizando o code OBLUCKER na loja. Se vocês não me apoiarem lá, esse canal uma hora vai falir e não vou mais conseguir trazer vídeo. Então, seu apoio lá é importante para manter o trampo do BLUCKER aqui de pé, fechou? Então é isso, claro, tô ligado que já enrolei demais, sem mais longas, vamos ao que interessa aqui no vídeo agora. E, rapaziada, sim, é totalmente possível você conseguir os V-Bucks para a sua conta aí do Fortnite. Só que antes de eu mostrar como você consegue esses V-Bucks, mano, pega a visão. Algumas coisas muito impressionantes estão acontecendo com o Fortnite nesse momento. E, meu amigo, você precisa muito assistir esse vídeo sem pular nenhuma parte, porque você precisa saber, cara, quais são essas coisas para você se prevenir aqui dentro do jogo, tá ligado? Bom, se você não sabe, cara, a gente acabou de receber a nova atualização, no caso, a primeira atualização aí do capítulo 5 do Fortnite. Na verdade, não foi bem uma atualização de conteúdo e sim uma atualização de correção de bugs. Bugs que estavam atrapalhando muitas pessoas, rapaziada. E antes dela fazer a atualização, no caso, a Epic, ela prometeu que o cara queria alterar a movimentação do personagem do Fortnite. Afinal, ela colocou uma movimentação totalmente cagada que ninguém gostou. E ótimas notícias, rapaziada. Ela acabou, cara, no exato momento que eu trouxe esse vídeo hoje, de alterar a movimentação do jogo para uma movimentação muito melhor e muito mais destravada. Afinal, o cara do Fortnite estava muito bugado, nem parecia que estava agindo natural. E agora, rapaziada, eles acabaram aí consertando e adicionando mais velocidade na movimentação do personagem aqui dentro do Fortnite. Só que vale lembrar para vocês, essa foi uma atualização somente para aumentar a velocidade aí da passada da sua skin. E não para você trocar a movimentação, no caso, a animação da movimentação. Então, ele vai continuar segurando a arma e caminhando do mesmo jeito. A única coisa que vai mudar, cara, é a velocidade que foi aumentada. E além disso tudo, ela acabou também de confirmar, rapaziada, que o ângulo da câmera acabou mudando. Justamente para deixar a tela muito mais clean e muito mais lisa. Então, além dela simplesmente aumentar a velocidade da corrida, que estava lenta, ela, cara, mexeu em alguns ângulos da câmera ali do seu personagem para deixar mais fluido e mais semelhantes ao que tinha no passado do Fortnite, no caso, os capítulos antigos. Então, mano, parabéns para a Epic e mais um ponto para ela finalmente estar ouvindo a comunidade e consertando os erros que eles estão fazendo. E nessa parada de corrigir vários bugs e várias coisas que estavam erradas dentro do Fortnite, ela também, rapaziada, aproveitou e fez uma correção de um bug muito cabuloso que estava atrapalhando muita gente dentro do jogo. E se você não sabe, cara, era aí o bug do vestiário. Se você provavelmente, mano, entrou no vestiário, você percebeu que a raridade das skins meio que acabou sumindo. Você não conseguia ver mais qual era a raridade da picareta, a raridade da skin, a raridade ali do cosmético que você estava usando dentro do Fortnite. E esse foi um erro, cara, que chegou junto com o novo vestiário do capítulo 5. Então a Epic Games acabou de corrigir totalmente isso, rapaziada. Então agora que você for selecionar uma skin, você for selecionar uma picareta, qualquer outra coisa, cara, já vai estar ali com fundo de acordo com a raridade. Raridade da Marvel, raridade lendária, raridade épica. Seja lá qual for a raridade do item que você vai utilizar, a partir de agora, rapaziada, ela vai estar já com fundo ali dedicado de acordo com a sua raridade dentro do jogo. Uma curiosidade muito interessante sobre essa atualização também é a nova arma mítica, sim. A arma de um chefão novo que a gente recebeu, rapaziada, aqui dentro do jogo. Se você não tá ligado, mano, a gente acaba de receber uma nova arma mítica do Jones Vingativo dentro do Fortnite. Tecnicamente, cara, se você descer lá no subsolo onde tá o Jones Vingativo e você achar ele e eliminar, ele vai, cara, dropar uma nova arma R muito roubada dentro do Fortnite, que é, cara, a RA Algos. Tecnicamente ela é como se fosse ali uma XM4, algo do tipo assim, que possui mira e tá dando muito dano dentro do Fortnite. Lembrando, rapaziada, você só consegue encontrar uma arma dessa que é matando o Jonesy. Se você não matar ele, você não consegue e também só existe uma a cada partida de Battle Royale que se inicia. Não é possível ter duas. Afinal, só existe um Jonesy que é possível dropar essa arma. Mas sim, rapaziada, tá valendo muito a pena, cara. Comenta aí se você conseguiu pegar ou se você não conseguiu. E se você for pegar também, cara, pega lá e volta aqui nos comentários pra falar o que você achou dessa arma. Agora falando sobre skin grátis, sim, mano, skin grátis e você não entendeu errado. Tecnicamente, rapaziada, a gente já tem aí a data confirmada que vamos receber na próxima skin 100% gratuita dentro do Fortnite, pessoal. E se você não tá ligado, Mano Epic Games vai tá liberando aí a nova skin de graça para todos os jogadores pegarem no dia 24 pro dia 25 de dezembro. Sim, tecnicamente, nesse mês aqui, cara, você já vai conseguir resgatar sua skin comemorativa no Natal, no caso, a nossa segunda skin. Se você não tá ligado, Mano Epic Games já deu a primeira, que era a skin Dying Kai Shotada Natalina. E agora, cara, ela meio que tá lançando a segunda skin de Natal de graça pra todos os jogadores, que é o Guarda da Moita Natalino. Eles simplesmente pegaram a skin do Guarda da Moita, que era uma skin muito querida e muito famosa, lá no capítulo 2 adaptaram e lançaram agora, manos, como skin Natalina em 2023 para todos os jogadores pegarem. Lembrando, dia 25, moleque, você já consegue tá entrando no Fortnite e indo na aba de presentes e estarem conseguindo adquirir essa maravilhosa skin aí pra conta de vocês. E aproveitando, rapaziada, também já temos novas informações sobre a próxima update que deve chegar no modo LEGO. Sim, tecnicamente, cara, já temos uma atualização vazada e programada para o modo LEGO. Tecnicamente, cara, vai ser a primeira update que vamos receber dentro desse novo modo da Epic Games. E se você não sabe, cara, uma das principais mudanças que vai ter essa update dentro do modo LEGO é você, cara, conseguir chegar a sua vida no level 20. Afinal, cara, se você não sabe, level 10 já saturou. Praticamente todo mundo já chega no level 10 e fica sem ter o que fazer dentro do Fortnite. Então, Epic Games, pra conseguir corrigir isso, na próxima atualização do LEGO eles vão colocar uma vila. Sendo possível, cara, você upar teu level 20 e assim, chegando novos itens, chegando também novas melhorias e muitas novidades a respeito do modo LEGO dentro do Fortnite. Então, o jogo meio vai parar de ser um pouco monótono, afinal, quando você zera ele não tem mais nada pra você fazer. E agora ele vai começar a ter um pouco mais de conteúdo. Justamente, cara, pra deixar o jogo mais diversificado e também o mais completo possível. Então, se você aí joga LEGO, fica muito atento a essas novidades. Agora sim, rapaziada, podemos falar a respeito dos 1500 V-Bucks grátis que eu havia dito lá no início do vídeo. E tecnicamente sim, mano, é totalmente possível você receber agora 1,5K, no caso 1500 V-Bucks, totalmente grátis pra sua continha aí, mano, do Fortnite. E isso tá acontecendo porque teve um bug que deu aqui dentro do jogo, tá? Que Epic Games, cara, meio que foi obrigado a corrigir. Toda vez que eles corrisam algum bug que acontece com algum personagem, ele simplesmente manda alguns V-Bucks ali pra ficar tudo certo. E também, mano, pra ficar tudo okzinho, tá ligado? E se você não sabe, mano, alguns cosméticos que custavam 4000 V-Bucks e até mais, eles acabaram sofrendo alteração no preço, no caso, acabaram ficando mais barato, pessoal. E ela já está reembolsando esse valor, no caso, da diferença de valor para todos os jogadores que compraram esses cosméticos com os preços mais elevados. E se vocês não sabem, que itens são eles, rapaziada, são tecnicamente aí os itens referentes ao modo Rocket Racing, que no caso, é aquele modo de corrida que tem dentro do Fortnite. Alguns carros, cara, que tínhamos ali lá na loja de itens acabaram sofrendo uma baixa ali nos preços e a Epic Games foi obrigada a meio que recompensar o valor que o jogador pagou com o valor novo dos carros. Então, tá rodando ali cerca de 1500 V-Bucks. Então, moleque, se você comprou esses carros aí, fica bastante atento, porque provavelmente a Epic Games vai estar fazendo esse reembolso e na sua continha vai estar aumentando 1500 V-Bucks pra você, cara, utilizar e gastar da forma que você quiser. Lembrando que só são válidos caso você obteve aí algum carro do Rocket Racing por aquele preço. E esse aí, rapaziada, foi o vídeo de hoje. Se você gostou, muito importante, deixe seu like, se inscreva no canal que vai fortalecer demais. E também, clã, considere utilizar o code OBLUCKER na loja pra manter o canalzão firme e forte aqui de pé, fechou? Eu vou ficando por aqui, forte abraço a todos, obrigado, até a próxima, valeu e fui!